e ajustar o volume do seu jogo separando ainda por grupos grupo de música de background e grupo de efeitos sonoros vamos lá o esquema que já tá todo feito eu vou te mostrar como eu fiz tá passo a passo vai ser uma forma melhor para você entender e é uma coisa muito simples de ser feita a gente vai utilizar o áudio mixer então a primeira coisa foi clicar com o botão direito create áudio mixer aquele que ela vai abrir pra gente vai criar esse objeto clicando duas vezes nele a gente vai acessar essa página aqui essa área do áudio mixer a gente vai trabalhar com grupos nós temos um master o master ele já vem definido quando a gente clica no master depois no mais nós vamos criar um child aqui uma su um subgrupo na verdade e subgrupo eu renomei pra music você pode você pode ter subgrupos de música depois disso clicando no master e no mais novamente você vai ter outro subgrupo que você pode colocar como sound effects por exemplo mas a gente vai clicar onde fazer aqui agora você vai clicar no mais e vai colocar somente o da música para você entender melhor depois disso ele vai adicionar essa trilha essa trilha aqui você clicar nela nossa direita aqui no inspector nós temos o pit eo atenuação o volume em si você pode também adicionar vários outros efeitos mas a gente vai tratar aqui do volume tá o volume que você queria clicar com o botão direito olha só aqui ele já está dizendo aqui para eu an expose tá porque o valor já está exposto mas que valor é esse eu vou clicar aqui aqui quando você clicar com o botão direito na palavra volume ele te dá a opção expor music para o script ou seja você vai expor a essa função de volume para scripts poderem acessá-los sim então a primeira coisa que você vai fazer é isso clicar aqui em expor o volume para ser alterado por scripts depois disso você vai vir aqui nessa abinha expôs de parâmetros são os parâmetros e já expostos é só clique em expose agora que ele mostrou mais expôs de parâmetros ficando com o botão direito rename você vai renomear pra music já colocar tudo com o mesmo nome para não ter confusão nenhuma beleza é isso aqui no áudio mixer no áudio mixer também você pode ver que aqui nessa nessa trilha o valor vai de menos 80 até 20 0 é o valor de áudio padrão então se você tem uma música que toca numa altura x ela vai tocar nessa altura x em 0 acima disso pode ser que os valores sejam muito altos e vai acabar estourando o áudio menos que isso ele vai diminuir até você não escutar mais esse a música só que esses valores aqui são muito altos até menos 80 você vai conseguir é você conseguir escutar a música até a menos 30 por exemplo mas daqui a pouco a gente vai vai tocar esse assunto aqui eu criei um canvas com um slider então botão direito e uai slider o meu slider ele já tem um script tá eu vou mostrar agora como faz o script você pode ver que eu alterei aqui o mínimo e o máximo aí você deve estar se perguntando por que você não colocou o mínimo como menos 80 e máximo como 20 que é o valor aqui da trilha de música para os valores poderem ser alterados né conforme os valores da trilha eu fiz uma forma diferente por quê porque você tá perdendo os tentando uma lacuna de 40 valores aqui da trilha que a música não vai ser escutada porque a partir de menos 40 menos 30 você não escuta nada então está perdendo aqui está tendo uma lacuna e você vai fazer isso ser passado para o slider e isso não é muito bom certo porque o jogador vai ficar numa pequena lacuna aqui do slider para poder aumentar ou diminuir os volumes depois que ele passar de uma certa determinado valor aquilo ali é um espaço perdido visto ele agora que acabei de mostrar a trilha da do music tá valores abaixo de menos 30 não são escutados beleza 0 e 5 isso daqui são valores pré-definidos por mim e podem ser pré-definidos por você com os valores que você quiser a gente vai para definir seis valores tá de 0 a 5 são seis valores esses seis valores a gente vai para definir por exemplo menos 80 que é realmente a mudar a taça trilha music a gente pode colocar menos 50 depois menos 30 menos 10 0 e 5 a gente pode ultrapassar um pouco esses valores do áudio tá caso jogador queira e exatamente isso que eu fiz aqui você pode ver que nós temos aqui um velho e change um velho e gente é uma um recurso do slider aqui quando você altera os valores dele aqui mexendo no próprio slide ele vai procurar quais são as funções aqui do um velho e change e vai chamá-las vai acioná-las então vamos lá você vai clicar aqui no mais olha só fazer aqui com você ó clico no mais vai pedir um objeto qual é esse objeto você ainda não criou você vai criar com o botão direito create empty e você vai dar o nome de áudio controller áudio controller vai ser responsável por controlar o áudio da nossa música tá feito isso você vai adicionar o áudio search olha só beleza fazendo passo a passo você vai cair aqui agora áudio search qual é a música do seu jogo você vai arrastar a música do seu jogo aqui pra cima já coloquei aqui uma música para testes play on away que vai tocar na hora de começar o jogo e vai ficar em looping certo é isso aqui o output agora que vem a parte essencial quando você clica aqui nessa setinha aqui do áudio mixer que nós criamos nós temos o master eo music o grupo music aquele que a gente vai é modificar os parâmetros da música você clicar no grupo meus que você vai arrastar pro output agora sempre aqui aqui no áudio mixer a gente alterar os valores de music esse áudio search daqui vai ter os seus valores alterados também conforme o output não esses valores aqui embaixo e sim os valores de saída da música tá do áudio clipe beleza é simplesmente isso daqui é isso aqui que a gente precisa do output e aqui que você vai também colocar para outros áudio services que você também queira é que os valores sejam alterados tá via slider minimizei aqui script agora a última parte a parte do script botão direito create se sharp eu dei o nome de change áudio eu vi aqui no script nosso script change áudio que uma variável áudio mixer e ela não vai estar com a biblioteca inclusa aqui no seu script então você vai clicar com o botão esquerdo em cima da palavra áudio mixer em cima depois da uma luzinha que vai aparecer aqui uma lâmpada assim e vai te mostrar e o zinho tá aqui ó engine áudio beleza vai funcionar agora essa biblioteca essa variável a mixer foi o nome que eu dei para ela e eu fiz uma função public void change value os parâmetros são aqueles parâmetros nosso slider nosso slide está lá tá passando ele mesmo como parâmetro então se a gente dá uma olhada aqui nosso slider a gente consegue ver ver aqui que ó agora que a gente não consegue ver porque eu não coloquei a o script tá mas na hora que você colocar que vai ser isso daqui ó você vai arrastar outro controller change áudio que é o script que tá dentro de áudio controller e change velho ele precisa de um parâmetro você vai clicar no componente slider vai arrastar aqui para dentro pronto agora ele está se passando como parâmetro e lá dentro do script a gente consegue acessar os valores do próprio slider é isso do que vai acontecer feito isso eu que um switch case muito fácil porque caso aquele valor seja 0 ou seja de 0 a 5 que são os valores que a gente para definiu aqui ó mínimo até o máximo então 0 1 2 3 4 e 5 são seis valores a gente tá dando um set float para cada um dólar não você não pode esquecer do break tá no final de cada case então set float ele está esperando o nome de uma variável dentro do áudio mixer então lembra aquela variável que a gente expôs nosso áudio mixer que a gente deu o nome de mils que renomeou é essa variável que agora referente a aquele grupo music 0 completamente mudo menos 88 e aí eu fui a aumentando os valores 0 até 10 então isso a gente vai alterar nosso valor da música entre esses seis cases está no site do suite case então você gostou dessa aula entendeu um pouco mais sobre como fazer o áudio mixer separação de canais do seu jogo para você poder fazer o ajuste fino do áudio separando por grupos né a música e background com os efeitos sonoros então deixe seu like compartilhe esse vídeo em grupos com seus amigos em todo mundo que está começando o momento de jogos ou já sabe sobre os momentos de jogos e queira aprofundar mais saber mais sobre também o motor de jogo e unit eu compartilhe esse vídeo com o pessoal não se esqueça também de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos e já te espero uma próxima aula até mais